Olá a todos! Trago-vos mais um vídeo, um vídeo de compras e produtos recebidos. Eu vou então começar. Eu recebi o meu primeiro verniz da Annie, eu nunca tinha sequer experimentado, apesar de ter muita curiosidade. Eu experimentei logo a cor, portanto, apenas no dedo anelar é que eu coloquei uma cor preta, mas eu gostei bastante dele. Ele tem duas camadas, eu depois passei um verniz para secar e também deixar algum brilho. O verniz não é muito grosso, passa-se muito bem. Ele tem um excelente pincel. Eu gostei imenso da cor dele. Eu não sei onde é que se vê os números deste verniz, acho que é aqui. Walking Boots é o nome, apostei aqui 370.40, mas o nome dele é Walking Boots. Foi o meu primeiro verniz da Annie, eu adoro embalagem super quadradona. Ele tem 11 ml, 15 ml, aliás, o que eu achei ótimo, porque a maioria dos vernizes tem 8, 11, portanto, 15 não é muito comum. Recebi ainda este produto da Makeup Factory, que foi também o meu primeiro produto deste género, desta linha, desta marca. Ele é um bronze luminizer, portanto, eu o utilizei hoje para quê? Para iluminar aqui o osso da sobrancelha. Também coloquei aqui, também, para dar aqui, porque eu gosto de colocar o corretor um, dois tons abaixo do meu tom de pele, para iluminar aqui esta parte, aqui, tipo, triângulo, não é? E depois pus em cima este pó, ficou super iluminado, eu gostei imenso. Ele é assim, é assim, é mesmo bastante iluminado, é uma coisinha boa, dá para várias situações, tanto para iluminar o rosto, osso da sobrancelha, a cana do nariz, olho, lábio, etc. Eu gostei. Depois aqui em baixo tem assim um espelho, aqui vinha vazio, não sei se é comum, mas não trazia nada e pronto, gostei imenso dele, estou a testá-lo, mas estou a gostar muito. Recebi também duas sombras que eu estou completamente doida da PB Cosmetics, é as primeiras coisas que eu tenho desta marca, então subi duas sombras, elas são assim, aqui atrás tem o nome da sombra em si, não sei se, deixem-me só ver, eu julgo que aqui os nomes são os números, portanto este é 17, este é o 11, cada uma tem 3 gramas, então eu estou completamente, absolutamente doida com estas sombras, então ela é assim, eu não sei se a marca tem paletas próprias, porque a sombra sai, não é? Não faço ideia, mas deve ter, para as sombras serem compradas assim, acho que sim. Então eu adorei esta cor, apesar de não a ter experimentado ainda, super luminosa, super molhada, eu adorei. Eu julgo que esta é 17 e depois esta que eu testei hoje, que é o 11, que é um azul brutalíssimo, ela veio completamente em pó, eu quando vi, já até pensei que fosse glitter, tipo, ah, e há glitter, mas não, era mesmo uma sombra, só que ela vinha completamente em pó e eu compactei-a, e é a sombra que eu tenho hoje nos meus olhos, e ela é absolutamente divinal, divinal. Acho que é a L11, não sei. Como vocês veem, depois de ainda desfregar aqui, ela tem uma cor bastante forte, agora tenho as mãos todas sujas. Pronto. Tem uma cor super brilhosa, eu digo-vos, eu utilizei a sombra hoje, não coloquei nada no olho, porque vou-vos ser sincera, eu só fiz esta maquiagem para gravar, portanto eu não pus primers, não pus nada. A única coisa que eu pus foi este pó no osso da sobrancelha para iluminar, depois fui diretamente com o pincel nesta sombra e coloquei em toda a pálpebra móvel. Portanto, eu não fiz nada para que ela fique assim tão intensa, é mesmo assim, portanto, se vocês puserem um primer ou se puserem um lápis por baixo azulão, eu acredito que isto vai ficar ainda mais tchan. Mas, pronto, é só para vocês perceberem que a sombra é mesmo assim, super pigmentada e tem uma cor fabulosa, eu adorei, fabulosa, fabulosa. Recebi ainda estes dois produtos da Antony, que isto é para pelas oleosas, eu tenho a pele oleosa, se bem que quando estou muito disposta ao ar-condicionado fica o rosto normal a seco, mas depende da altura do mês, portanto eu ainda não estou com a pele oleosa, mas vou experimentar e depois se quiserem eu digo-vos qualquer coisa. Recebi, a nível de roupa e de acessórios, recebi, eu vou deixar tudo, tudo, tudo no site, no blog, aliás, os links todos, tudo certinho, preços, tudo. Por estar aqui a falar das lojas e não sei o que é uma grande confusão. Recebi então esta blusinha, ela é assim, tem esta gola super amorosa e depois tem assim este padrão de cruzes em dourado e que depois tem uns detalhes em azul e vermelho. Eu já a utilizei, em breve vai haver post no blog com ela. É lá atrás, é ligeiramente mais, um bocadinho maior e depois tem assim estes rendados aqui em baixo que também dá um ar assim fofo. A única coisa que eu estou assim um bocado decepcionada é que ela, lá está, são aqueles tais acabamentos um bocado chatos e ela também já abriu aqui de lado, aqui eu vou ter que cozer. Adorei esta t-shirt, estou absolutamente assim doida, esta, que eu quero, portanto ainda está aqui com a etiqueta, que eu quero usá-la com maxi colar, acho que vai ficar brutal, ela é branquinha, ligeiramente mais comprida atrás. Pronto, eu comprei-a para usar mais ou menos assim, com um colar assim, que dê algum destaque, porque é uma blusa branca super clássica, super clássica não, super banal, portanto eu vou utilizar assim com alguma coisa que lhe dê mais relevo. Depois recebi uns oculinhos que eu também vou-vos pedir o especial favor para vocês dizerem o que é que acham. Eu recebi estes assim, bem redondões, depois aqui de lado é assim, eles ficam assim, eu não sei se eu gosto de ver com eles, eu também vou-vos pedir a vossa opinião, porque no último vídeo que eu pedi o mesmo, vocês ajudaram-me, eu efetivamente uso mais aqueles que vocês disseram que me ficava bem. O que eu gosto nele é que ele é metade mais sombreado e outra parte quase nada, portanto eu acho muita piada. Então, estes são os primeiros, agora os segundos, são exatamente iguais, mas em preto. Eu acho que, sei lá, eles têm um aspecto assim, uou, adoro, mas digam-me se eu fico bem, porque não é toda a gente que fica bem com óculos assim, grandalhões. Depois recebi os terceiros, são estes que eu também gosto, acho que eles são engraçados, tem assim um catai bastante pronunciado e eu gosto, gosto deles também, a lente é quase homogénea, só mesmo no final aqui é mais clarinha. E por fim, estes que eu acho que são uns clássicos, que dão um imenso jeito, não sei se me ficam bem, eu olho assim de repente e não gosto, porque eu estou habituada a ver óculos grandes. Mas digam-me alguma coisa, eu acho que ele assim, sei lá, tem a sua piada. Tem a sua piada. Recebi umas sandalas que eu estou cheia de vontade de as utilizar, só que este tempo está um bocado esquisito. Então a embalagem vinha, foi a delogia da Maria João, que eu vou deixar tudo certinho no blog. Ela foi muito bem embalada com este papel azul e com este lacinho e eu estive lá a ver as sandalas que ela tinha para a entrega imediata e escolhi estas porque gostei imenso e queria umas sandalas assim há algum tempo. Então elas são assim, eu acho que elas são brutais, o salto é grosso, portanto para andar na calçada, no dia a dia, são super confortáveis. Eu pedi mesmo o meu tamanho, porque elas ficaram belíssimas, portanto julgo que não vão ter problemas relativamente a isso. Elas depois são assim, aqui tem estas partes que eu adorei, acho que o pé fica muito elegante. E depois prendo aqui atrás o tornizelo que faz também com que a perna pareça maior. Portanto eu também achei muita piada estas sandálias. E agora por último e não menos importante, esta máquina da Philips, que é uma das novas depiladoras para mulher, eles agora também têm para homem. Eu já lancei o post no blog, por isso vão lá ver. Já lancei do evento que eu fui da Philips a anunciar, portanto este lançamento destas máquinas e também que a Jessica Ataído é a nova embaixadora da Philips em Portugal. Mas vou fazer uma review, não sei se já está no blog ou não, não deve estar. Mas eu vou deixar tudo também no blog para vocês verem, os links. Então ela é assim. Eu gostei, eu ainda não a utilizei, porque no dia em que recebi tinha feito a depilação no dia anterior, mas eu vou utilizar. Já terei fotos para fazer review no blog. Portanto eu em breve, eu tenho uma máquina de outra marca, gosto dela, mas não sei, esta parece muito bem. Ainda para mais pode-se usar no DUS. E então é assim, a máquina, ela tem duas velocidades e evita mesmo que nós sintamos tanta dor. Portanto ela é assim, tem aqui para ligar a eletricidade. Depois traz esta escova que eu achei o máximo, que é para esfoliar a perna. Eu achei linda, vocês agarram aqui, não sei, acho que me dá mais jeito assim, não assim. E achei brutal, achei super bonita, dá vontade de pôr assim a decorar. Achei-a brutal. E ela, pronto, também veio com a escovinha. E depois traz as coisas habituais aqui dentro, os cabos e as capinhas e traz assim capinhas transparentes e traz os cabos e tudo mais. O cabo é longo, o que eu gostei. Também a minha outra também tem o cabo longo. Porque eu gosto de estar ao computador a ver os vossos vídeos das outras meninas e a depilar as pernas. É o que eu costumo fazer porque estou ali tranquila, sem pressa e pronto. Então o cabo também é longo. Eu vou fazer a review. Diga-me como é que vocês fazem a depilação. Eu em tempos fiz um vídeo sobre depilação, mas já foi há tantos anos, há tantos anos quer dizer, já foi há alguns anos. E eu agora vou, vou então utilizar a máquina e depois digo-vos então o que é que eu achei. Então é um vídeo bem curtinho, não sei quanto tempo é que está. Pronto, não está assim tão curtinho, mas é mesmo só para vos mostrar os produtos comprados e recebidos para ir atualizando assim mais rápido. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo muito grande e até ao próximo. Mua! 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 Mua!